Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Guilherme Félix, eu sou dentista aqui da Clínica Lery e hoje o nosso tema é diferença entre restauração, bloco e coroa. Todo mundo vem aqui e fica na dúvida o que é um e o que é outro. Então eu estou aqui para explicar. Bom, vamos lá. Primeiro tópico, restauração. Popularmente conhecido como obturação. Obturação é um termo que o dentista não gosta muito de usar para restauração. Mas como o objetivo aqui da gente é falar para o paciente e não para o colega dentista, eu vou usar esse termo também. Então restauração seria a mesma coisa popularmente falando do que obturação. O que é uma restauração? É quando você quebra uma parte do seu dente. Uma parte pequena, não tão grande e que não comprometa nenhuma base sólida do dente. Então, quebrou um pouquinho o meio do dente, a lateral do dente, aí o dentista vai e faz uma restauração ou obturação. E aí ele vai fazer no próprio consultório. A restauração, geralmente tem dois tipos. O amálgama, que é aquela prata que praticamente não tem se usado mais, mas em alguns consultórios ainda fazem. E a branquinha, que é a resina. Então restauração basicamente é isso. É aquela que você resolve no consultório, vamos dizer assim, e fecha aquele buraquinho que está no teu dente. Bloco. O que é bloco? Bloco, os dentistas também chamam de inlay, onlay, overlay. Tudo isso é sinônimo de bloco. O bloco é quando você quebra parcialmente o seu dente numa estrutura um pouquinho maior, como se fosse mais da metade do dente. E aí você faz um bloco, que é feito num laboratório, uma peça, que vai substituir parte do seu dente. Então o dentista vai te moldar, vai mandar para o laboratório e vai vir uma peça que você vai colocar para substituir essa parte do dente que você perdeu. E coroa? Coroa não tem sinônimo. Coroa é coroa em tudo quanto é lugar. Então é o único nome que a gente usa. Tem os tipos de coroa, mas aí foi outro vídeo que eu fiz. Se vocês quiserem assistir, tem um vídeo que diferencia coroa de porcelana, coroa em max, coroa em zircônia. Mas agora a gente vai só falar de coroa simplesmente. Coroa é quando você perde praticamente toda a base do seu dente, só fica a raiz. Quando só fica a raiz, aí o dentista vai e faz uma coroa, que é como se fosse fazer todo o dente que está para fora da gengiva. Então isso é uma coroa. Certo? Bom pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo foi uma sugestão de um seguidor que deixou o comentário em outro vídeo que eu fiz. Então deixa seu comentário que pode ser a dúvida de mais pessoas e a gente acaba fazendo um vídeo sobre o tema. Não deixe de deixar seu like, que é importante para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu vou deixar o link aqui do nosso contato e vou deixar o link também para quem não é de Brasília e quer fazer uma teleconsulta. O CRO está permitindo a gente fazer a teleconsulta nesse tempo de pandemia. Então a gente vai deixar o link aí para você. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau.